Tá escuro, 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 mas como eu falei, é acordar cedo, né? Vou falar baixo que meu marido ainda tá dormindo. Eu não consegui acordar às 5, mas acordei às 10 para as 6. Agora já são 6 e meia e eu vou sair para tentar correr, né? Eu sei que eu vou fazer caminhada, tá escuro ainda, tá escuro ainda lá fora. Eu vou tentar sair para fazer uma caminhada, correr e parar, correr e parar, correr e parar. Acho que meu marido acordou. É porque, como eu disse, né? Mas eu queria ter acordado às 5, gente. Mas não deu, né? Fica para amanhã e agora eu vou sair. Vamos ver o que vai acontecer, né? Eu já tô com a luzinha, uma luzinha, que aí se alguém me ver, se eu tiver correndo na rua, as pessoas me veem, né? Já são 6 e meia, então já tem gente na rua, eu acho. Olha, não dá para vocês me veem, mas olha só como tá escuro para a Dedé, ó. Então, como eu falei, né? Estamos aí numa coisa de 21 dias e é só seguir em frente. Agora eu vou fazer uma caminhada, depois eu corro assim uns 100 a 200 metros, paro, até porque, gente, eu tô, vamos dizer, quase obesa, né? Mórbida, porque eu não faço exercício físico, não fiz mais nada, então o meu corpo, ele não tá preparado. Se eu for já querer fazer uma corrida de 100 metros, né? Uma corrida, uma olimpíada, então não dá. Então, o jeito é fazer isso aqui que eu tô fazendo agora, ó. Agora deixa eu seguir em frente, para que eu volte no horário ainda, porque eu ainda tenho que estudar. Já é a quarta vez que eu paro. Já tem bastante gente na rua, porque deve ser umas 15 para 7, alguma coisa assim. Mas, gente, vocês não tem noção, todas as pessoas que passam agora me olham assim, tão cedo. Mas tá aqui eu, tô alegre por estar fazendo isso, ó, já tô suando. Agora, cortar os carboidratos, né, pessoal? Mas deixa eu primeiro chegar em casa, aí eu converso com vocês. Agora, assim, sentei, acabei de tomar um banho e... Nossa, eu tô me sentindo assim, parece que... Ai, eu tô toda batida, toda batida. São 7 e 15 da manhã e... Nossa, eu não vou dizer que tá fácil depois da corrida, não. Eu não vou dizer assim, ah, tô me sentindo super desperta, não. Ai, eu vou começar meu dia tomando um chá. E esse é um chá de hibisco com outras... Com outras coisinhas, são chás naturais. E eu não vou comer nada agora, porque hoje é segunda-feira e eu sempre tomo café da manhã lá no meu trabalho. Trabalho que eu digo assim, na casa da pessoa, pra onde que eu vou hoje, né? E ela sempre quer oferecer alguma coisa, hoje eu vou dizer que não. Então, eu vou comer, eu acho que umas cookies... Não cookies, uns biscoitinhos, um ou dois, no máximo, né? Que eu acho que vai ser a única coisa de carboidrato que vai entrar hoje. Mas deixa eu ir, pessoal, porque, olha, meus livros estão aqui, tenho que estudar... E é isso aí, viu? Então, já tô no meu trabalho, já tô quase terminando. E é a máquina de lavar. E como eu falei que eu tinha que vir pra cá e eu ia comer alguma coisa, eu comi um pãozinho, um pãozinho. E... porque a mulher ama comer junto comigo. E aí eu comi um pãozinho com café. Aí depois disso, pessoal, sem carboidrato, nada. É... vou ver se eu faço um jejum até o almoço. E aí eu vou ver o que que eu vou comer no almoço, mas eu vou mostrar tudo pra vocês. Enquanto isso, vou trabalhar, amiga, pra ganhar o nosso din-din. Pronto, meu povo, acabei de chegar do trabalho. Agora eu vou mostrar pra vocês o que foi que eu comprei pra comer durante esses dias de dieta. Bem, aqui vocês podem ver que eu comprei salada, tá? Muito boa. Isso aqui é pro meu marido. Isso aqui é pro meu marido. Isso aqui eu comprei, né? Pepino, batata doce, albegina, brócolis. Ah... comprei queijo, tá? Zero por cento de carboidrato. Não sei se dá pra vocês verem aqui, ó. Colidrato, zero por cento de carboidrato. E eu comprei também queijo branco pra comer com a salada. E esses frangos aqui, que aí todo dia eu tiro dois ou um pra comer. Gente, olha só quanto é que deu essa compra toda aqui, ó. Aqui tem quantos quilos de frango? Um quilo de frango deu 18 euros. E um quilo de frango custa R$3,99. Olha só. Então isso aqui dá pra uns três dias, com certeza. Que aí todo dia eu como um pedacinho de batata, um pouco de brócolis com salada, pepino. Então tá massa, né? Quase não filmei hoje pra vocês. Quase nada. Mas eu vou só falar aqui pra vocês o que que eu vou jantar, né? Porque no almoço eu comi uma banana. E agora eu vou mostrar pra vocês a minha janta. Já são cinco horas da tarde. E aqui na Holanda a gente come esse horário. É, tem pessoas que comem mais tarde, né? Mas a gente come... Eu gosto de comer cedo. Eu não como tão tarde. Então eu vou mostrar pra vocês agora. Cortando os carboidratos. Hoje me deu, sabe? Hum! A abstinência menina que eu tava querendo comer um carboidrato. Mas aí eu disse, não, não, não peguei um pedaço de queijo, né? Que é zero carboidrato. Só um pedaço, gente. Mas deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui é uma saladinha com queijo branco. Aqui são pepinos. E aqui tem dois pedaços de frango, né? Duas coxas de frango. Que eu vou comer juntamente. Só isso. Eu tava procurando outra coisa, mas é só isso, pessoal. Que eu vou jantar agora. Já eu mostro pra vocês quando estiver pronto. Desafio de 21 dias e hoje é o primeiro dia. Tá indo, tá indo. Agora a minha janta. A galinha, né? É salada. E aqui pepino. E assim, eu não tô tirando tudo de uma vez. Fazendo radicalmente. Pode ver que eu tô comendo dois pedaços de galinha. E eu comi um pão e uma banana. Um pão. Como eu falei pra vocês hoje de manhã, né? E uma banana. Então eu vou começar a tirar devagar. Sendo que eu já tirei muito. Não tô comendo arroz. Não tô comendo macarrão. Não tô comendo feijão. Que era algo que eu tava comendo muito. Nossa, o que que essa mosca tá fazendo aqui? Então, esse vai ser o meu almoço agora. Minha janta, né? E, ai, deixa eu comer. Falo com vocês já, já. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.